Falando do mínimo básico de jornalismo, então, Fernão, vamos falar do mínimo básico de jornalismo, me dê um minuto aqui. Saiu agora há pouco uma notícia da Folha de São Paulo, veiculada na Folha, e agora já, eu acompanhando aqui na internet, veiculada em quase todos os grandes veículos de mídia, de que, eu vou ler aqui a notícia direto da Mônica Bergamo na Folha. Bolsonaro afirma que Zambelli o traiu e fez acordo com Alexandre de Moraes. Ex-presidente começou a desconfiar quando o magistrado bloqueou os perfis da parlamentar nas redes sociais. Aí está aqui a Mônica Bergamo. O ex-presidente Bolsonaro afirmou a interlocutores com quem mantém contato direto no Brasil, que foi traído pela deputada federal Carla Zambelli. Bolsonaro disse acreditar que a parlamentar fez um acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes para retornar às redes sociais e se ver livre da ameaça de ser preso. Ele teve a certeza no dia 6 de fevereiro, quando leu a notícia de que o magistrado tinha permitido a Zambelli reativar suas redes, então suspensas por ordem no tribunal. Na decisão que desbloqueou, isso não interessa muito, ela comenta aqui, num primeiro momento a reação de Bolsonaro pareceu exagerada a seus amigos e auxiliares com quem mantém contato direto. Eles acreditavam as falas ao que definem como paranoia do ex-presidente, que sempre desconfiaria de tudo e de todos ao seu redor, acreditando apenas na lealdade dos seus próprios filhos. E aí segue aqui uma reportagem da Mônica Bergamo. O fato é que, fazendo o mínimo do jornalismo, eu entrei em contato com ambos.